Agradeça a Deus todo dia, meu povo. Então é de fundamental importância essa gratidão que a gente tem que ter por esse homem aqui. A gente tem esse compromisso. E você pode contar comigo, Tarcísio, para os seus sonhos. Tudo que eu fizer por você e por Paracambia é pouco. E vou continuar a trabalhar com você de mãos dadas, ajudar a Paracambia a se reerguer. Vocês têm um grande prefeito. Vocês têm um grande prefeito. Nunca entrou... Nunca entrou... Eu conheço os 92 prefeitos, é uma das 92 cidades. Nunca entrou no meu gabinete para pedir nada para ele. Nada. Só entra lá para pedir para o público, para o povo de Paracambia. E é um prazer trabalhar ao lado dele, ao lado dele e do dele. Quando eles entram lá é para fazer asfalto, é para desapropriar a fábrica, é para fazer saneamento. É o PAC que não atrasou em Brasília, que a gente tem que complementar, é ajudar na contrapartida, é urbanizar uma praça. Ele nunca entra lá para pedir nada para ele. E isso é muito difícil na política. Muito difícil. Então é um luxo ter um prefeito como Tarciso. Conte comigo, Tarciso, nos seus sonhos, na volta da recuperação da sua cidade. O que você precisar, pode contar comigo, com o meu trabalho. A gente ainda tem mais três anos de governo aí para ajudar todas as cidades, mas especialmente ajudar a Paracambia. A gente ainda tem mais três anos de governo.